Vida cada vez mais apressada e hábitos alimentares em constante mudança. Combinação que sinaliza um futuro preocupante para a saúde. Pesquisa da Fiocruz apontou que em 20 anos, 75% dos adultos brasileiros serão obesos ou terão sobrepeso. Atualmente, 34% da população adulta sofre de obesidade e 22% apresenta sobrepeso. A gente tem todas as questões de sedentarismo, que está aumentando, a questão de diminuir a atividade física, mas o crucial é a questão da alimentação. Então, a gente precisa pensar em termos de um ambiente alimentar, ou seja, onde nós consumimos alimentos, onde nós compramos os alimentos, mas também aquilo que é do sistema alimentar como um todo, que vai influenciar nesse ambiente alimentar, que alimentos são produzidos e como. O estudo aponta ainda fatores socioeconômicos como parte do problema. Educação e renda estão relacionados à vulnerabilidade alimentar e nutricional. Por isso, o pesquisador lembra da necessidade de estratégias que facilitem escolhas saudáveis e reduzam o consumo de ultraprocessados. As populações que são mais influenciadas e que têm maior aumento do consumo de ultraprocessados são justamente as populações mais pobres. Então, por isso, é mais crucial ainda essas políticas que são como a reforma tributária, mas somadas a outras políticas de produção, toda a questão de produção da agricultura familiar, produção orgânica, produção agroecológica, amarrada a compras públicas, a mercados públicos, restaurantes populares. Então, tudo isso é um conjunto que deve ser focado particularmente nesses grupos, que justamente são aqueles que estão tendo cada vez menos acesso, que são mais influenciados pela questão do preço dos alimentos. As mudanças econômicas e sociais pelas quais o país passa afetam a nossa relação com a comida. Pode parecer que uma coisa é distante da outra, mas não é não. Uma forma de entender isso é através do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse documento do Ministério da Saúde traz uma série de recomendações para uma alimentação saudável dentro da realidade do país. O Guia aborda questões como o aumento da expectativa de vida e a redução do número de filhos por família como parte das mudanças de comportamento do brasileiro. Fatores que também impactam a forma como entendemos uma vida saudável. Essa endocrinologista explica que nos últimos anos a nossa relação com a comida está cada vez mais próxima do prazer imediato. Essa questão da sociedade ter amplo acesso aos celulares que acabam facilitando o nosso sistema de recompensa. Então libera muita dopamina quando a gente olha nas redes sociais, se entretém. E isso acaba que se relaciona também a comida, porque a gente fica menos paciente. Então você vai comer mais rápido, você precisa comer coisas mais gostosas para liberar mais dopamina, para gostar mais. Então fica tudo muito rápido e em busca de dopamina fácil e barata. Ao invés de sentar um livro, de desfrutar devagar de uma refeição, vai comendo tudo rápido para conseguir um prazer rápido também. Mas ao contrário do prazer proporcionado pela comida, a solução passa longe de ser imediata. O processo é longo e exige a compreensão do próprio comportamento. E não é só força de vontade, mas ela precisa buscar uma motivação muito forte e persistente que auxilie nesse objetivo. Então, no dia mau que ela está mais ansiosa, se ela tiver uma boa motivação, ela vai conseguir negar alimentos mais do que outra pessoa que não sabe o porquê que está ali querendo emagrecer. Então essa motivação interna é muito importante, além de ter a motivação externa do profissional de saúde ajudando também. A Sara encontrou no esporte uma vida mais saudável. As fotos são lembranças de cinco anos atrás. Uma realidade que ela mudou com muito esforço. Hoje, a rotina é cansativa. Repetições e repetições de alongamentos e aquecimentos. Depois, muita corrida. São dez quilômetros por dia, quatro vezes por semana. Tudo para esquecer velhos hábitos. Tudo começou quando eu voltava do trabalho, veio um pessoal correndo na avenida, perto da empresa onde eu trabalho. Aí, deu vontade de começar, porque os meus exames de saúde, tudo, eu já estava começando a ficar desregulado. O colesterol mais alto, a idade chegando também. Então, tudo isso acabou me influenciando. Hoje, ela exibe orgulhosas medalhas. Símbolos das conquistas esportivas e também pessoais. Mas nada de diminuir o ritmo agora. Depois que encontrou motivação, a Sara não quer perder o prazer de uma vida saudável. Eu quero agora fazer o meu recorde pessoal depois da maratona, fazer meu recorde pessoal na meia-maratona de São José dos Campos. Pois é até irônico, mas eu corro melhor em São Paulo do que em São José dos Campos. Então, eu quero fazer o meu melhor em São José na meia-maratona dessa vez.